Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Conheço-te bem, já sei como és És fogo ardente da cabeça aos pés Fazes-me sempre perder o juízo Mas ainda bem seres como és Não medes distância, vais de lés a lés Estar contigo é viver no paraíso Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Quando bate o teu coração Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Ai, cabecita louca Deixas-me sempre água na boca Ai, cabecita louca